Vamos continuar a aula. Vamos. Certo. Vou continuar aquela apresentação aqui. Cadê ela? Não, essa aqui. Olha, essa é uma apresentação de... É uma apresentação de introdução à própria disciplina. Você já começou a fazer, já fez antes a História e Filosofia das Ciências Naturais? Eu já iniciei uma vez, professor. Essa parte inicial você já deve ter visto, mas presencialmente. Aqui com o slide talvez seja um pouquinho diferente. Mas, porque aqui, o que a gente tem aqui, certo? Ementa, não, não precisa repetir isso. Ementa, tem lá no programa, certo? Eu coloquei aqui, Ementa. Preciso saber essa diferença entre saber artístico, filosófico, religioso, senso comum. História. E assim vai. Objetivo geral, desenvolver competência de pensamento crítico dos estudantes, promovendo a capacidade de debate, de questionamento de conteúdos, através dos fundamentos de História e Filosofia das Ciências Naturais, contribuindo para a formação de professores de ciências, quando era para também licenciatura, viu? A gente não mudou esse... Como é? Ainda não mudou? Porque realmente houve mudança no curso da licenciatura, que agora as disciplinas estão separadas. No seu caso, o seu... Como se diz? O seu currículo ainda é essa disciplina mesmo. É, do antigo, é. Ainda é do antigo. Houve uma mudança lá, que agora quem entrou depois da mudança está fazendo uma outra disciplina. que é a mesma com adaptação para o ensino, que enfatiza no próprio título o ensino. Especialmente essa, porque as disciplinas lá da... da licenciatura, agora tem que dizer, por exemplo, História e Filosofia e Ensino das Ciências Naturais. Uma coisa assim. em biologia e para a formação de pesquisadores também. Então, essa emenda aqui não nos interessa, não nos interessa, que é a da disciplina do curso livre, que eu dei na primeira parte da pandemia. Que é a filosofia da biologia, uma coisa voltada mais para a biologia mesmo, e se isso aqui agora não, esse vídeo não. E uma das principais coisas que a gente tem agora é... O problema da filosofia da ciência. A demarcação entre o que é ciência e o que não é. Outra coisa é avaliar as teorias científicas. E outra é a influência social na formação do conhecimento. A influência sociedade, perdão, a ciência é fruto de uma determinada sociedade. E isso há influência. O que são essas influências, que são econômicas, políticas, etc., em cima do que é ciência. Especialmente a partir do século XX, é uma coisa muito cara. Requer muitos recursos. É um investimento. Certo? E esse investimento... É porque... Tem gente que faz. Então, em geral, se investe naquelas coisas que interessam a quem está dando dinheiro. O dono do dinheiro quer... Não investe em tudo. A indústria farmacêutica. Não. A indústria farmacêutica, então, é a indústria, por exemplo, que realmente tem muito investimento, pesado, porque é muito lucrativa também. Muito lucrativa. A indústria farmacêutica é... Segundo uma palestra que eu vi, é a indústria que mais fatura no mundo. A indústria farmacêutica, então, realmente, eles fazem muita pesquisa, mas eles têm muito retorno. Então, vamos lá. Falar uma introdução aí. A indução, dedução, pelo menos conceituar isso. Porque a gente vai ver como é que as questões do método científico se desenvolveram ao longo da história. Certo? E isso a gente vai ver. Dentro de exemplos históricos. Não é para se preocupar agora. Mas dentro de exemplos históricos, eu vou até anotar uma coisa aqui para falar daqui a pouco, para eu não esquecer. Espera aí. Então, questão do método, indução, dedução, classificação científica, modelização, formulação de modelos científicos, leis e teorias, formulação de hipóteses. Então, é que eu vou dizer assim. Certo? Afinal de contas, como demarcar o que é a ciência do que não é? Isso é uma coisa que nós vamos ver no século XX. A mesma coisa, avaliação, contexto social, e como é que a ciência se insere na cultura simbólica, humana. Certo? Muitos disso aqui é questão lá já do século XX, quando surge, com força, quando surge mesmo a filosofia da ciência. Quais são os critérios que o lógico positivo tinha para separar a ciência de o que não era? quais eram os critérios que Popper tinha ou que Thomas Kuhn tinha e outros autores? Métodos, indução, dedução, classificação, modelização e formulação de pacientes. A gente pode ir passando leis e teorias. Certo? Vamos lá. Porque tem uma coisa que eu tenho que falar aqui. vou citar esse exemplo aqui que eu anotei. Indução é uma forma de pensamento, é uma forma de raciocínio em que se tira uma conclusão geral a partir de exemplos particulares. Como o exemplo clássico que a gente ao longo de toda a história sempre se vê que alguém que viveu, por exemplo, certo? Que todo mundo morre e todo mundo que está vivo vai morrer um dia. A gente chega a essa conclusão por indução que todos os exemplos que a gente vê que todas as pessoas que viveram um dia acabaram morrendo. Por indução, a gente chega à conclusão que quem está vivo hoje um dia vai morrer, certo? Fulano era uma pessoa e faleceu. Que todo ser vivo, todo ser humano morre. Não vamos poder falar ser vivo que uma uma bactéria. Ela pode morrer, mas ela pode se dividir, formar outras duas. Então, é uma forma de certa... Né? Que... a exceção... Plantas é mais difícil também de imaginar isso. Afinal das contas, um broto que surge de uma planta, esse broto se desenvolve que tem exatamente um clone na planta. A planta original pode morrer e esse broto que deu a continuidade a gente questiona o que morreu mesmo. Aquilo ali não houve uma continuidade, mas isso é outra coisa. Então, aí é conceito de indução, do particular para o geral. O ponto fraco é que nunca a gente vai poder conhecer todos os casos particulares. A gente só conhece uma parte dos casos, né? A gente nunca vai poder conhecer todos os casos. Então, não é possível ter certeza a partir da indução. A gente conhece todos os... Especialmente a indução é muito usada nas ciências naturais, porque a gente muitas vezes partiu do zero sem conhecer. Então, tinha que examinar um caso particular, depois outro caso, etc., para tentar uma generalização. Certo? E a gente não pode conhecer todos os casos particulares que existiram, que existem e que existirão. Nós não somos oniscientes. Então, a certeza é algo que não é possível. 100%, a certeza, conhecimento de 100%, isso não é possível. Mas, o que significa que a indução não preste? Os gregos que não gostavam justamente... A dedução é o oposto. é o oposto. Parte é aquele raciocínio que parte do seu conhecimento prévio geral e, ao se deparar com um caso particular, tira uma conclusão desse caso particular. Certo? Como você já tem o conhecimento geral que todo ser humano é mortal. Examine um caso particular de que fulano é um ser humano. então chega à conclusão que fulano não é mortal. Em termos de silogismo, que é método formal criado por Aristóteles, que é a lógica formal aristotélica, a gente tem na forma de premissa que é o conhecimento que é o conhecimento prévio geral, todo ser humano é mortal. Isso é a premissa. O termo médio, que é o caso particular, fulano é um ser humano. E a conclusão que logo fulano é mortal. Aristóteles valorizava muito a dedução e isso foi um ponto fraco para a filosofia da natureza dele. Nós vamos ver quando formos ver Aristóteles na antiguidade, que é a aula que vem. Já na aula que vem. Certo? Então, vou continuar aqui. O ponto fraco da dedução é que essa premissa, esse conhecimento geral tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro para que a conclusão seja verdadeira. Certo? Então, o problema de Aristóteles foi esse. Nós vamos ver isso. que ele partiu de um conhecimento geral prévio que não era verdadeiro, mas para ele parecia ser. Porque realmente a dedução não funciona muito bem para a natureza. Porque requer um conhecimento geral prévio verdadeiro quando a vida não tem conhecimento sobre a natureza. Quando não se tem. Então, para estudar a natureza a gente tem que começar pela indução mesmo, pela a partir do ver casos particulares, fazer a pesquisa em cima do particular, para depois generalizar. Certo? A classificação. O problema metodológico eu vou toda vez eu me acomodo e não corrijo. Uma forma agora de corrigir é na hora. Eu devia até começar naquele. slide. Classificação. Aqui o cladograma. Olha, metodológico, epistemológico ou ontológico. Ou seja, é questão de método, é questão de conhecimento, é questão da natureza mesmo. Na realidade, envolve tudo isso. Uma classificação para ser científica, ela tem que ter característica da própria natureza, ser dados da natureza, coisa da natureza, certo? Mas existem muitas vezes critérios que são do conhecimento humano por questão de método também. A gente fala sempre de... Metodológico tem sempre a ver com método, epistemológico com conhecimento e ontológico com a natureza daquilo, a própria natureza, a própria natureza do ser. É possível classificar a natureza? Bem, depende do quê? E dos critérios. Então, a classificação científica tem que atender a todos esses pré-requisitos, certo? A classificação para ser científica tem que ser baseada em critérios de características existentes na natureza. mas ela pode variar. Atualmente se faz a cladística é comum. Aqui está um cladograma bem amplo, metazoa aqui, funghi aqui, arqueoplastida, escavata, amoebezoa, amoebezoa, bactéria, arquea, bactéria aqui, certo? Então, bom, continuando, continuando. Isso aqui é uma simulação de computador, não é à toa. Eu fiz aqui nesse mesmo, no próprio computador, a imagem. eu tenho um programa que gera essas imagens que a partir de arquivos do banco de dados de proteínas, da sigla em inglês, eles criaram um arquivo tipo .pdb, banco de dados de proteínas em inglês. Certo? Que é um arquivo gerado de coordenadas gráficas, não arquivos que são até pequenos. Desde os anos 1990 que existem esses programas que rodam em plataforma PC, nessa plataforma de computador pessoal. Só que, de um tempo para cá, melhorou muito, porque computadores pessoais na época travavam um pouco na hora de fazer a simulação em 3D. Isso aqui gerava um pouco, demorava um pouco na simulação que o programa faz, porque ele pega as coordenadas gráficas e cria uma imagem, porque não é um programa de imagem. Ele transforma em imagem, coordenadas gráficas de proteínas. Isso aqui é um aspartato transaminase, essa enzima. Então, isso é gerado a partir de dados empíricos, dados experimentais, que é cristalografia de raio-x de cristais e cristais da proteína, mas o conhecimento se tem de cálculo de química, de ligação de chamada abinício, de cálculos. E fora que já se sabe muito a coisa de padrões, a partir do padrão do raio-x, se sabe que ali tem uma fenilalanina, e outra coisa que também se cria para gerar um arquivo desse tipo que se tem, que facilita enormemente, é o sequenciamento de aminoácidos da proteína. Então, já se sabe que tal sequência gera uma alfa-hélice, tal sequência é uma folha pregada beta, tal sequência é hidrofóbica, e assim vai, hidrofílico, e isso facilita muito a formulação. Então, tem um computador e gera imagem, essa imagem aqui, para ficar mais realista, eu botei para criar superfície da proteína, para fazer a superfície, para ver de ser um monte de, para não ser um modelo de bolinhas, que é uma das formas de modelo, de esferas. Isso aqui, vermelho, é oxigênio, nitrogênio é esse violáceo, esse tom violáceo, carbono, cinza, que aqui está mascarando um pouquinho mais a superfície. Carbono é cinza e hidrogênio branco. Muitas vezes eles não mostram hidrogênio nesses modelos. Então, isso aqui no computador dá para girar o mouse, a gente gira, dá zoom, e faz simulações também. Isso, e modelos muito mais sofisticados. Então, eu já estou mostrando que são modelos muito mais sofisticados, permite fazer cálculos da interação desse tipo de molécula com outras moléculas, inclusive moléculas criadas em simulação pelo próprio computador. Vai lá, e na indústria farmacêutica faz muito isso. usa uma enzima, uma molécula-alvo, um canal iônico, e a partir do conhecimento que já se sabe de que moléculas se ligam aquilo ali, se cria em computador moléculas e vê qual é o efeito. Se são moléculas que têm o maior efeito inibitório ou excitatório naquela proteína. depois de otimizar tudo isso, eles pegam essa molécula e constroem ela concretamente em laboratório. Depois começam a fazer testes em animais. Isso economiza muito o trabalho da indústria farmacêutica, da pesquisa farmacêutica. Economiza muito, porque eles não vão criar, em termos concretos mesmo e de verdade, moléculas para fazer testes e muitas. Eles já eliminam um bocado no caminho. Certo? Então, a questão de modelos científicos. Do mesmo jeito, é metodológico, epistemológico ou ontológico. Na realidade, eu gosto do... Ele faleceu no ano passado, Mário Bungi, com quase 101 anos de idade. Ele foi um físico argentino e filósofo da ciência. Certo? Os modelos científicos são simulações de fenômenos naturais. Ele funciona, os modelos, para serem científicos, eles não são apenas uma representação. E eles nem podem ser os fenômenos naturais e nem podem ser apenas uma representação. Eles são simulações, com essa simulação de computador, em que você substitui o fenômeno natural e assim... Ou seja, é uma ferramenta extremamente poderosa de se lidar com o fenômeno. Existem muitos modelos que são matemáticos, que a partir de... Como o próprio modelo atômico, tem uma... tem uma parte dele que é muito mais matemática, de fato, do que uma imagem visual. se faz muito... Os físicos teóricos já fizeram muitos estudos a partir de equações do modelo atômico, usando matemática. Mas um modelo desses é produto de trabalho de pesquisa empírica. Também, antes de se gerar o... E é o lado ontológico, é o lado de dados da própria natureza. Certo? O... A criação do modelo também é do conhecimento. Eles fazem parte de teorias. E agora temos hipóteses. Uma hipótese é uma explicação provisória. Eu vou conceituar aqui com vocês. A hipótese é uma explicação provisória em relação a um fenômeno que ainda vai se testar para ver se aquilo é realmente correto. Ao longo da história, a gente vai ver exemplos de explicações que eram de caráter hipotético que viraram teorias. e que fracassaram. Por quê? Justamente porque não foram devidamente comprovadas aquelas explicações. A gente vai ver no mundo da história isso. Até o século XVIII havia muita teoria que na realidade era hipótese e hipótese muito fracas, com pouca fundamentação. hipótese fraca ainda. Uma boa hipótese é aquela que, apesar de ser uma explicação provisória, uma explicação provisória muito bem pensada e já com alguma corroboração, alguma de evidências fortes, fortes a favor dela. O meu professor de filosofia lá no ensino médio, lá para o ano de 1980, eu terminei o ensino médio em 81. Em 1981. Lá, eu sempre, Augusto Burle, o nome dele, falecido, aí eu fui procurar há uns anos atrás. Eu fui, será que ele é vivo ainda? Aí, digitei o nome dele no Google e vi que ele já tinha falecido em 2007. Ele foi meu professor e ele já tinha certa idade em 1980, né? Então, mas vamos lá. Ele falou assim, você sabe qual é a definição, eu falo meio na brincadeira, mas a definição de hipótese do Matuto é a seguinte, hipótese é aquilo que não é, mas a gente finge que é para ver como seria se fosse. O pensamento hipotético tem muito disso mesmo. De que? Do se, e se a gente estiver errado, e se a coisa for diferente, e se vamos para ir depois procurar o teste, a verificação. Então, as hipóteses, então, uma das primeiras coisas que se faz em uma pesquisa científica, levantar hipóteses. Em uma pesquisa específica, certo? Mas também não existe pesquisa do zero. Sempre se tem perguntas a serem respondidas, hipóteses são respostas provisórias a essas perguntas. Se tem perguntas é porque já teve alguma teoria, alguma formulação teórica muito incipiente, mas já teve. Também não se começa a querer responder perguntas, que é hipótese, se não tem pergunta. Se tem pergunta é porque tem um questionamento, tem alguma coisa que se queira responder. Realmente não se faz observação em ciência, não se faz observação sem do zero, sem ter nada na cabeça. A gente escolhe o que vai observar antes de tudo. Então, vamos lá. Leis científicas ou leis naturais? As leis são formulações de relações entre grandezas variáveis, das relações, especialmente na física. Leis não são teorias e nem por conceito leis não têm o significado jurídico, que isso gera muita confusão. gera-se muita confusão ao colocar o significado jurídico a leis naturais. Certo? Que leis são simplesmente relações entre grandezas. E que, porque ganharam essa palavra de leis da natureza, leis naturais, porque se considerava que aquela relação entre grandezas, como a lei da gravitação universal de Newton, revelava como o universo está regulado. É noção de leis da natureza como os mecanismos de regulação do universo. Então, se chamou aquilo de lei, de que aquelas relações de grandeza refletem a própria estrutura do universo. Então, são regentes do universo. Mas, na ciência, simplesmente há relação entre variáveis, entre grandeza e variável, como matéria atrai matéria na razão direta das massas e no inverso do quadrado da distância. Quanto mais distante, menor a atração. quanto maior a massa, maior a atração. E há uma proporcionalidade dessas grandezas. Mas aí não temos teoria, porque é uma teoria, é a explicação de tudo isso, das leis, das hipóteses verificadas. Quando se cria a explicação, aí você tem uma teoria científica. Certo? Como uma explicação, ou seja, teoria científica, não só apenas teoria. Teoria científica já é o resultado de hipóteses devidamente comprovadas e de formulação de leis científicas e ainda tem, faz parte também a formulação de modelos e outras coisas que a teoria explica. Certo? E que a teoria explica. então, aquela história que é uma teoria, é apenas uma teoria, não tem significado para a ciência. Teoria científica, certo? Não é... É por causa dessa conotação que a palavra teoria tem. sabe? Teoria para a ciência não é simplesmente um discurso que é o oposto à prática. Teoria e prática. Esse é outro conceito da palavra teoria. Então, isso a gente vai ver, pelo menos a correspondência dos fatos e evidências com a teoria, porque teorias, a gente vai ver lá na questão de filosofia da ciência, as teorias, muitas vezes, elas... Olha, tem alguns buracos que têm que ser preenchidos. certo? E existem sempre buracos. Muitas vezes, as teorias têm que ser formuladas a partir da coerência interna de todos os dados que existem, mas, muitas vezes, não tem dados suficientes. Então, tem que preencher esses buracos. É como se montasse um quebra-cabeças, certo? Faltando peças. Aí, é só imaginar. considerando que as peças que a gente tem, a gente pode formular o que está faltando. Então, muitas teorias não têm todas as hipóteses devidamente comprovadas, etc. Mas, o que uma teoria tem que ter, uma teoria científica, é coerência interna com o que já existe e ser corroborado ao longo da história. Depois dela, começa a se juntar cada vez mais a medida que a tecnologia vai se desenvolvendo. Por exemplo, a teoria de Einstein de 1916 até hoje está sendo corroborada. Todos os dados experimentais novos e astronômicos, etc., estão corroborando o resultado de Einstein numa formulação de 1916. Então, isso faz parte do sucesso de uma teoria. Na época, tinha um monte de buracos. Depois, esses buracos vão sendo preenchidos. Certo? E, por exemplo, a lei da gravitação universal é uma lei, certo? De Newton. É uma lei. A teoria sobre gravitação universal que Einstein tem, que formulou em 1917, que é a gravitação, que é, perdão, é a teoria da relatividade geral, que nela tem uma formulância, uma explicação do que é a ação da gravidade. Que a ação da gravidade é resultado de uma onda gerada pela deformação do espaço-tempo ao redor de um corpo com muita massa, que só fica significativo quando a massa é grande. Todo o corpo acabaria tendo, mas a onda gravitacional é muito fraca, afinal das contas, e muito difícil de detectar, mas conseguiram detectar. mas vamos lá, isso aqui não. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com você dois vídeos bem curtos. Espera aí um pouquinho, vou parar essa apresentação. eita, eita porcaria. Desculpa, eu vou falar bem rápido, eu não estava apresentando esse tempo todinho, quando está acontecendo alguma coisa, é bom você falar no microfone, porque eu não vejo o chat, porque eu só vejo o slide. Desculpa, professor, porque eu vou falar, mas de qualquer maneira, olha, cadê ele? Nessa introdução aqui, a gente foi onde, onde qual foi o, foi do começo, foi? Foi o começo que eu, espera aí, que eu vou ser breve agora, porque eu já falei para você, e vou ocultar isso aqui. Essa parte aí já passou. Passou, passou, fermenta, passou, né? O ensino geral, fermenta da outra, isso não é para agora, demarcação de conhecimento científico até forma de conhecimento, isso aqui passou, vai, avisa aí. Passou. Gestão de método. Indução, já. O que é mais para acompanhar, porque você, realmente, é mais para você acompanhar, para não ficar perdido, também. Indução, é o processo de raciocínio em que as conclusões são geradas pela generalização de exemplos particulares, particular para geral, que se chega à conclusão a partir do exame, por exemplo, que todo ser humano é mortal, como uma conclusão geral. E a dedução faz o oposto, parte de um conhecimento geral, e ao examinar um particular, se chega à conclusão sobre o particular. todo ser humano é mortal, fulano é um ser humano, logo, fulano é mortal. Certo? O ponto fraco é que esse geral não é tão simples, esse conhecimento geral prévio não é tão óbvio quanto todo ser humano é mortal. Certo? E isso, olha, eu não falei nem para a turma de hoje de manhã, mas nem tinha falado esse tipo de coisa para você, mas esse conhecimento geral prévio pode ser, muitas vezes, é falso, mas vamos falar no exemplo bem assim. Todo nordestino é assim, desse jeito. Fulano é nordestino, logo, fulano é desse jeito. Não vou falar nem de que jeito, mas é aquela história, todo negro é assim, é preconceito. essa generalização muitas vezes são bem forçadas, né? Bem forçadas, bem... Às vezes, é tão óbvio quanto todo ser humano é mortal. Às vezes, são generalizações muito... Aqui, da classificação, depois que eu falei, você vai recapitulando o que eu falei, classificar a natureza, aqui o modelo da proteína, da hepatata transaminada, isso você não viu, está aí, ela, vermelho, oxigênio, isso aqui é nitrogênio e cinza é carbono, uma superfície aplicada para não aparecer um monte de modelo de bolinhas, de esferas. certo? E tem outras formas de modelo, mas isso aqui é o mais próximo do que seria, tirando a cor, porque a molécula não tem cor, tirando essa cor mesmo. O modelo, isso é uma simulação, exemplo típico do que é um modelo de acordo com o Mário Bungi, é uma simulação do fenômeno, por isso ele é uma ferramenta poderosa, porque ele permite que ele substitua o fenômeno porque ele usa elementos coletados, dados coletados de estudos empíricos. Então, falo para você, cristalografia de raio-x, nesse caso, sequenciamento de aminoácidos, sequência aminoácidos da proteína, o conhecimento que já se tem de que propriedades são observadas, já se tem que tal sequência de proteína sendo hidrofóbica, a sequência tem uma tendência a ser, juntou isso, juntou com o formato dela, porque a cristalografia de raio-x está muito sofisticada, é muito, tem uma resolução muito alta, pela cristalografia de raio-x, já permite saber com detalhes o formato de uma proteína, de cada átomo presente ali formando a molécula, já como é que eles estão arrumados entre si, mas não diz que átomo, perdão, não diz que átomo é, não diz que aminoácido é, mas quando se junta com a sequência de aminoácido, feita pelo sequenciamento, e com aquele formato, aí você encaixa uma coisa com a outra, fora o que já se sabe, então, mete isso num computador, no caso, no PC, aí se cria um modelo, esse modelo gera um arquivo PDB, aí esse arquivo é muito mais fácil de um computador desse como o meu, desde os anos 90 eles são capazes de fazer isso, é um computador simples, aí, realmente, o computador que faz o cálculo dos dados da difração de raio-x tem que ser um computador poderoso, mais no caso, depois do negócio já montado, o modelo já montado, para ler o modelo é fácil, certo? Aí ler o modelo é fácil, mas vamos lá, hipóteses, leis científicas ou leis naturais, teorias científicas, a gente estava falando sobre tudo isso, né, o problema da correspondência a grande mito agora, eu justamente, eu parei essa apresentação porque eu vou passar para você outra coisa, eu vou compartilhar com você, é uma outra coisa, vou estar aqui, é, você está apresentando, vou parar a apresentação um pouco, porque eu vou atrás de outra coisa aqui, ele está aqui, estou pegando aqui no meu canal do YouTube, que tem minhas aulas, estou toda no YouTube, viu, e material também, que eu consegui, material, olha, são dois vídeos que eu tenho aqui, que eu postei aqui porque eu não encontrei em outro canto, dois vídeos que eu tenho de, no computador, eu fiz o upload lá para o YouTube porque eu não encontrei em outro canto, para compartilhar com vocês, por aqui, são vídeos que eu apresento em sala de aula, que já estão salvos, né, eu vou começar por esse, vai ser na sequência, então aqui, pausa para, vou me confundir aqui, eu aqui vou apresentar, porque quando eu apresentar, certo, peraí, eu vou desligar minha câmera para não interferir, desligar um instantinho minha câmera, certo, quando ele aparecer, como é o caso do YouTube, o que acontece é que o meu microfone é desligado, para não aparecer o som do microfone, é desligado, ele só, aqui o Meet, ele só compartilha uma fonte de som, vai ser desligado, então, eu vou apresentar agora uma guia ideal para vídeo, então, está aqui, Ciência e Arte, vídeo produzido pela Casa da Ciência, no YouTube, aqui, começar a compartilhar, são vídeos curtos, são dois vídeos, vamos lá, e aí, o que é que você acha que o Matista tem que ter? você acha que ele é mais incrível, e como o livro, você tem até autenticidade, ele tem mais, 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 eu já ouvi de falar, tinha o homem pelos céus, uma paixão milenar, mas não dispondo de órgãos adequados para voar, via com inveja os pássaros voando livre no ar, e vendo nos passarinhos, ora a suave leveza, ora planando no ar, ora exibido destreza, tinha no coração uma água secreta da natureza, Santo Dumont enviado pela Santa Providência, disse, Deus não me deu asas, mas me deu inteligência, para que voemos livres com as asas da ciência, o que você acha que para ser um artista, o que é que precisa ter? Ué, talento, o artista é isso, que cria alguma coisa, que, por exemplo, uma pessoa comum não é capaz de criar, o artista cria, né? E o cientista, o que é o cientista para você? Aí você me pegou, o cientista? É uma pessoa que todos os dias, tem uma ideia nova, pensa novo, é uma pessoa rara. Gente, meu que papel lua, estuda, coisa na lua. E cientista, você acha que tem alguma coisa a ver com o artista? Não. Então, se você perguntar a uma pessoa comum, a palavra que ele associa à ciência, ele vai falar de razão, de lógica, de estudo, de persistência, etc. E se você perguntar a essa mesma pessoa, o que ela entende, qual a palavra que ela associa à arte, ela vai falar de fantasia, de loucura, de emoção, de valores desse tipo? Tanto a ciência quanto a arte, elas dependem fundamentalmente da imaginação humana. As duas também surgem da criatividade, da imaginação, da capacidade de interpretar o mundo e a si mesmo, de descrever, de criar, de imaginar. A nossa visão de mundo não pode ser compartimentada. As coisas não estão em gavetinhas, tudo se relaciona. E é muito importante, porque a inteligência é isto, é a capacidade de relacionar coisas aparentemente díspares. Você acha que tem alguma coisa a ver? Não. Por que que não? Acho que o artista é uma coisa que vem de dentro. O cientista, ele estuda, ele pesquisa, ele busca. Ah, o cientista é mais complicado, porque geralmente eles são malucos, né? São mais pirados. Mas não deixa de ser um artista também, um criador também, né? O senhor é um cientista que se considera também um artista? Não, não creio que possa, não tenho essa pretensão. Mas eu acho que tem muito o que aprender na arte. Na realidade, há correlação entre as duas. Leonardo da Vinci disse que uma precisa da outra. A arte, ela te ressuscita quase a cada momento. Ela te dá esperança. E não é nem uma esperança social, é uma esperança vital mesmo. Ela possibilita você reentender as coisas o tempo todo. E é só através do reentendimento que você tem alguma esperança. E esse é o grande problema da ciência. A ciência acredita no modelo. Ela tem um modelo, ela acredita no modelo e ela vai em frente, quase que cega. A ciência tem que prestar mais atenção na arte. Uma coisa que me preocupa um pouco nessa relação ciência e arte é, às vezes, as visões de uso instrumental. Por exemplo, às vezes, muitos cientistas, muitos educadores buscam na arte um instrumento apenas para ser um instrumento didático de ensinar ciência ou ensinar conteúdos. Eu acho que é a relação entre ciência e da arte. A relação entre ciência e arte é muito mais complexa, é muito mais rica. Se eu pensava que tudo era possível ser explicado, cientificamente, é que eu disse que ele pedia a música, mas que não faz isso sentido. É como se explicasse uma sinfonia de Mozart, escrevendo cientificamente as variações de ondas sonoras emitidas. Se levarmos em conta que o teatro só se configura quando trazemos para o palco dramas morais, dramas existenciais, conflitos do homem com a sociedade e consigo mesmo, se é essa a função do teatro, a ciência tem que estar presente. Como cada ciência, cada disciplina se especializou demais, o matemático não entende o que o físico fala, o biólogo não entende o que o físico fala, o físico não entende o que o médico fala. E o artista não entende nenhum deles. Então essa necessidade de encontrar uma linguagem comum leva a essa aproximação, porque a arte pode ser uma linguagem comum para todos. Por exemplo, quando a gente pega um cordel que descreve um tema de ciência, eu não tenho interesse apenas em que tenha uma informação aqui, seja uma informação sobre saúde, seja uma informação sobre física, ou que seja contida no cordel, que é uma maneira de transmitir aquela informação, de uma maneira mais, digamos assim, mais adequada para uma determinada faixa da população que está acostumada com aquilo culturalmente, e aquilo está mais acessível a ela. Isso, claro, é um elemento, mas é pouco. Eu acho que o importante é ver que quando aparece no cordel um cordel sobre o Cometa Halley, ou sobre um tema de medicina, ou sobre células-tronca, ou sobre AIDS, é porque aquilo está profundamente imbricado na cultura contemporânea. Então o artista que faz aquilo está refletindo a sociedade. A visão é esta mesmo, de pegar, digamos assim, Arquimedes e levar Arquimedes ao conhecimento da pessoa comum, do pedreiro, do servente, do mecânico. Enfim, todos tomarem conhecimento da ciência através dos versos simples da literatura de cordel. Eu nunca pensei em ser cientista ou artista, ou fazer essa fusão. Essa fusão se deu naturalmente a partir do entendimento do que eu estava fazendo, da importância do que eu estava fazendo. Quando a gente começou a ver que isso era bom para as pessoas, então eu comecei a ver que aquele sonho que eu tinha de mudar a vida das pessoas através da ciência, eu consegui através da fusão da ciência com a arte, desse equilíbrio. Os homens que escreveram tua história conquistaram tuas glórias Epopeias triunfais Quero neste pobre enredo Reviver glorificando Os homens teus Levá-los ao panteão Dos grandes imortais Pois merecem muito Ciência Talvez a ciência seja uma das atividades do homem menos compreendida pela sociedade Ela é vista de forma ambígua Por um lado, é encarada com admiração devido aos benefícios que traz Por outro lado, é temida e responsabilizada Por grande parte dos males que assolam a sociedade Um estudo realizado com crianças e jovens de diversas idades Sugere que existe uma ideia estereotipada da ciência Bem diferente daquela expressa pelos cientistas mais experimentados Segundo essa ideia, o cientista é um indivíduo lógico e objetivo Pouco criativo, sem imaginação e despojado de sentimentos, despojado de emoções Este estereótipo surge cedo em nossa vida Resultados desse estudo Mostram que ele já é observado em crianças de 6 a 7 anos 910 crianças de escolas brasileiras Expressaram sua visão do cientista através do desenho Nesses desenhos, crianças entre 6 e 8 anos Retrataram o cientista como um indivíduo isolado Circundado por todo tipo de vidraria e tubos de ensaio Para a maioria das crianças, o cientista é do sexo masculino Como se a ciência não fosse uma atividade exercida também por mulheres Esses desenhos eram muito similares entre si E curiosamente, essa imagem do cientista Ainda é comum entre os estudantes de 17 e 18 anos Época em que o jovem vai para a universidade e precisa escolher sua carreira Esse estereótipo observado no Brasil repetiu-se em diversos países Pedimos a 1.340 estudantes Entre 10 e 17 anos Dos Estados Unidos França Itália Chile México Índia O fato de encontrarmos o mesmo estereótipo em países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento Sugere a existência de um estereótipo Um estereótipo universal do cientista E a análise desses desenhos sugere que a ideia que se tem do cientista Pode influenciar na escolha da carreira entre os jovens Para testarmos essa possibilidade, iniciamos um estudo Desta vez com jovens universitários do Brasil e dos Estados Unidos No Brasil, para se ter acesso à universidade pública O estudante deve prestar um exame de seleção, o vestibular Nesse exame, as questões variam dependendo do curso escolhido Nas ciências exatas e da vida, as questões de maior peso envolvem física, química, biologia e matemática Ingressar no curso de medicina, um dos mais concorridos Requer maior conhecimento nas áreas de ciência Nas escolas de belas artes e desenho industrial A ênfase é dada para temas relacionados a ciências sociais, bem como o desenho E o conhecimento de ciências exatas é bem menos cobrado Nos Estados Unidos, os jovens geralmente definem sua preferência para os cursos de ciências ou artes Foram feitas duas perguntas O que é pensar cientificamente e qual a diferença entre ciência e arte As mesmas perguntas foram feitas a estudantes americanos que optaram para ciências ou para artes Em cada resposta procuramos as palavras que definiam o sentido da frase, ou palavras-chave ? CLOSED CAPTIONAL O conteúdo das respostas foi agrupado em duas categorias, método e lógica, quando mencionavam as palavras-chave método, lógica, precisão ou pensamento crítico. Subjetivo, quando se referiam a emoção, criatividade, prazer, intuição e instinto. Para nossa surpresa, as respostas foram muito semelhantes, independente do país e mesmo do curso escolhido. Praticamente todos definiram ciência como algo metódico e lógico, sem interferência de fatores subjetivos. Já as artes foram definidas como algo eminentemente subjetivo, com grande envolvimento de criatividade e emoção e muito pouca interferência de método e lógico. O que também chama a atenção é a baixa frequência com que os jovens dos dois países referem-se a fatores cósmicos, como o grande esquema, o universo, a natureza. A uniformidade das respostas sugere que ao escolherem sua carreira, os estudantes levaram em conta a sua avaliação do que seja ciência, uma atividade destruída de emoções ou criatividade. Para verificar se de fato o subjetivo e o cósmico não são características necessárias à prática da ciência, perguntamos o que é pensar cientificamente a 22 cientistas de grande destaque no cenário internacional. Em suas respostas, totalmente distintas, os cientistas mencionaram o cósmico, o método, a lógica e em grande parte das respostas citaram fatores subjetivos. Este resultado indica que a opinião dos estudantes brasileiros ou americanos a respeito das características subjetivas de uma carreira são totalmente errôneas. Então, é provável que grandes talentos para a ciência estejam estudando belas artes e artistas talentosos estejam nas escolas de ciência e medicina. Mas acreditamos que o cósmico, o método, o lógico e o subjetivo são características encontradas em todo ser humano e necessárias para o bom desempenho de qualquer profissão. Baseados nestas observações, iniciamos em nosso departamento um projeto buscando combinar ciência e arte. Os músicos, pintores, atores, escritores, poetas e artistas em geral expressam com sua linguagem o amor, paisagens, a natureza, relações interpessoais, enfim, o mundo que conhecem. Porém, não estão familiarizados com o microcosmos dos átomos e das células e, portanto, poucos sabem da beleza dos sistemas e princípios que regem a natureza, tema central da ciência. Por outro lado, a ciência é descrita na maioria dos livros didáticos de uma maneira fria, lógica, sucinta, que a torna um assunto árido e dificilmente despertaria as mesmas emoções que, por exemplo, uma pintura ou uma sinfonia poderiam despertar. Quem sabe, essa forma com que a ciência é tratada nos livros didáticos não seja também uma das causas responsáveis pelo preconceito que os jovens têm com relação à ciência. Seguindo este raciocínio, tentamos tratar temas da ciência com a linguagem da arte, combinando a precisão da informação com imagens, movimentos, cor e música. Para isso, convidamos para o convívio do laboratório jovens talentosos da Escola de Belas Artes, que aos poucos foram se familiarizando com o mundo da ciência, suas descobertas, ilustrações e conquistas. E, por conseguinte, com o funcionamento de sistemas biológicos em si. O objetivo dessa iniciativa é produzir material didático inovador, capaz de emocionar o estudante de ciências. Os primeiros trabalhos que concluímos foram gravados no DVD, Ensinando-se a Ciência com a Arte Voluntar, que inclui a mitocôndria em três atos, O Ciclo de Krebs Oi E uma breve história do conhecimento, A Explosão do Saber. Ahn. E agora, no segundo volume da série, Ensinando Ciência com a Arte, apresentamos a contração muscular. Se alcançarmos o objetivo de mostrar ao jovem que na ciência há também romance e emoção, podemos contribuir não só para eliminar o preconceito que os jovens têm para a consciência, mas também motivá-lo para que se aprofunde cada vez mais neste mundo, o mundo da descoberta, não só do universo, mas também da própria essência da condição humana. A Explosão do Saber E agora, no segundo volume da série, Ensinando Ciência com a Arte, apresentamos a contração muscular. E agora, no segundo volume da série, Ensinando Ciência com a Arte, apresentamos a contração muscular. E agora, no segundo volume da série, Ensinando Ciência com a Arte, apresentamos a contração muscular. E agora, no segundo volume da série, Ensinando Ciência com a Arte, apresentamos a contração muscular. Ensinando Ciência com a Arte, apresentamos a contração muscular. Porque é o seguinte, esses vídeos, certo? Dizem a respeito do que eu vou colocar agora. Cadê? Que? Oh! Diz isso de novo. Dizem a respeito do que eu vou colocar agora. Que é um grande mito considerar essa dicotomia. Que uma área do conhecimento é dedicada, é caracterizada por método ou pela razão e lógica e é destituída de emoção, de imaginação e também objetivo, subjetivo. Que uma área do conhecimento humano é objetiva e quanto que o outro é subjetiva. Olha, a divisão não é por aí. Não é mesmo por aí. Certo? Todo conhecimento humano tem todas essas características. Todo conhecimento humano tem o seu método para se desenvolver, para ser gerado aquele conhecimento. Tem o seu método. É lógico que o método que a arte usa não é o mesmo da ciência. Mas a divisão não é essa, de que a ciência tem método e a arte não tem. Ou que a emoção é coisa exclusivamente artística e a razão não. Ou seja, não se faz arte. Quer dizer que se faz arte sem razão, é? Então, não... Inclusive, existem expressões artísticas bastante racionais. Não é por aí a diferença. E nem que a arte é coisa do subjetivo e quanto que a ciência é objetiva. Não. Também não é por aí que a ciência tem características subjetivas também e a arte tem objetiva. E mesmo assim, todas as outras formas de conhecimento. Todas as outras formas de conhecimento têm todos esses componentes. Do ser humano. Existe... A emoção mesmo, a gente... A própria série de aprendizagem tem que ter carga emocional. A pessoa que, por algum motivo patológico, não tem a emoção, por algum motivo patológico, porque é patológico isso. Tem casos escritos na literatura sobre psiquiatria. Uma pessoa que não tem emoção é uma pessoa que não consegue agir. Não consegue fazer as coisas, porque ela não tem nenhum impulso para fazer nada. Não tem nenhum impulso para fazer qualquer coisa. Então, não é por aí. Então, vamos comparar a ciência com a arte, em primeiro lugar. Olha, vamos comparar em primeiro lugar a ciência com a arte. Eu vou citar o exemplo que eu gosto muito do Rubem Alves, que tem um PDF dele, no livro dele, lá no sistema. Olha, ele conta que, quando era criança pequena, lá em Minas Gerais, ele faleceu em 2014. Então, quando ele era criança, em Minas, fazenda ou interior, os parentes se reuniam para contar causos, contar aquelas histórias, ou histórias bem difíceis de se acreditar. Eram causos, não é? E, por exemplo, ia lá um tio e contava uma história daquela bem cabeluda. um outro parente, depois que ele terminava de contar, um outro parente ia lá e não fazia questionamento do tipo científico. O questionamento científico do cientismo era um questionamento em relação a fatos, né? A evidências. Pode dizer, não, isso não pode existir, isso vai contra as leis da física. Prove o que você está falando. Mostre as suas evidências sobre o que você está falando. Não havia esse tipo de questionamento. Um outro parente lá ia dizer, ah, isso aconteceu com você? O pior foi o que aconteceu comigo. E contava uma outra história. O que Rubem Alves estava dizendo, o que ele diz lá, é que aqueles parentes deles, aqueles tios, não estavam fazendo ciência. Aquilo que eles estavam fazendo é arte. Que aquela contação de causos, de histórias, é um processo artístico. em que em que em que não me chama não sei se você ouviu um miado. Essa daqui. É uma contação de história, é um processo artístico. O que interessa à arte é a apreciação da própria obra pela obra. a arte é avaliada a partir de critérios da própria arte. Enquanto que a ciência é avaliada por critérios obtidos na natureza. É corroborada por evidências obtidas na natureza. Então, a ciência tem o objetivo de construir um conhecimento que tem correspondência e tenha validação pela natureza. E a arte constrói um conhecimento que tem validação pela própria arte. A validação da arte é pela própria arte. E isso muda conforme o contexto histórico da arte. Certo? Então, uma boa obra artística não tem que corresponder com uma... Ela não tem que ser validada por algo fora da arte. Ela tem que ser... É para ser validada por critérios da própria arte mesmo. Uma obra artística pode falar de coisas que não existem, pode fazer metáforas totalmente absurdas, como no livro Jangada de Pedra de José Saramago, em que a Península Ibérica se desconecta lá pelos Pirineus, se desconecta do resto da Europa e fica a deriva no Oceano Atlântico. E começa a se deslocar. E aí, nisso, ele começa a imaginar quais as consequências sociais e políticas de um fato desse tipo. Quais as consequências que não são simples, não? Outra coisa, um artista, no caso, na literatura, pode imaginar uma doença misteriosa que deixa as pessoas cegas e acaba cegando todo mundo, menos uma pessoa, que é o Issaio Sobre a Cegueira de Saramago. Então, pega metáforas de coisas que não... que não existem, mas não precisam existir. O caráter ali da avaliação daquela obra é pela própria arte. Certo? Não temos uma validação. Um texto artístico pode falar de questões científicas, pode sim, mas a avaliação não vai ser pela ciência. vai ser pela qualidade do texto, ou uma pintura, ou a música. Então, a arte tem muito esse sentido, por isso que também a gente associa esse sentido do... porque muitas vezes o artista está muito mais voltado para expressar a emoção. Sim, mas não... a arte não é por aí, não é necessariamente só para expressar a emoção. Tem esse caráter também do lúdico, do prazer, não é? Mas, a gente, com o tempo, vai ver, porque ciência versus a filosofia. A filosofia, certo? A ciência é filha da filosofia. E filosofia no sentido da filosofia grega, do racionalismo grego, que da filosofia aparece também como uma área, a filosofia natural. E a filosofia natural se transforma na Europa em ciência, naquilo que a gente chama de ciência. A gente vai ver a partir da aula que vem, histórias, fica bem mais contextualizado. Ciência versus religião, certo? As questões históricas a respeito de ciência e religião são bem diferentes entre si. E por isso as duas acabaram convivendo na Europa. A ciência surge a partir do estudo na natureza para controlar a natureza. E a religião se consolida a partir de regras de comportamento. a religião não está tão interessada em explicar a origem do universo. Não é tão do interesse deles. Aquelas explicações religiosas, da cosmogonia religiosa, tudo é muito mais como uma ilustração. o que importa mesmo certo é no final das contas o grande poder da religião é instituições que promoveram o controle social. Isso ao longo da história, não só questão recente, mas desde a antiguidade. Enquanto que a ciência foi por conta do controle da natureza que gerou a tecnologia e gerou riqueza. Gerou muita riqueza e muito poder. Especialmente para a Europa. Inicialmente para a Europa e depois para outros países. Ciência e pseudociência. Olha, pseudociência é tudo aquilo que quer explicar a coisa que a ciência explica, mas sem ter a metodologia científica ou quer ter o status de ciência, mas não é. Mas não é porque não tem metodologia científica, não tem validação, a corroboração com dados na natureza e no final das contas tudo isso faz parte da cultura simbólica humana. Arte, religião, filosofia, pseudociência. É da healing. É da healing. É. Tudo isso faz parte da cultura simbólica humana. Tudo isso. Tudo isso e a ciência é parte. a ciência é parte dessa cultura simbólica humana. No final das contas, a arte, isso, você vê que é uma coisa vastíssima. A quantidade de expressões artísticas, de vertentes filosóficas, as religiões que surgiram, que existem e que surgiram ao longo da humanidade, as magias. olha, pseudociência é uma coisa, certo? É só para diferenciar. A magia que depois acaba sendo, vira pseudociência, mas em termos de origem, a magia era uma arte, a arte de manipular as forças ocultas da natureza, chamada magia natural, como a alquimia. Certo? Só que no período do modernismo, a partir de Galileu, se nega a existência de forças ocultas e cada vez mais fica evidente que não existem forças ocultas. A magia vai sendo abandonada. Então, a prática da magia acabou se encaixando nas pseudociências. mas em origem, a magia era algo separado da filosofia natural. A gente vai ver isso em história mesmo. Então, vamos continuar para já já terminar. A ciência pode ser classificada em naturais, formais e sociais. Essa é uma classificação que eu prefiro, porque a nossa disciplina é sobre as ciências naturais. formais é a matemática, é a lógica, que elas são a partir das nossas estruturas de raciocínio e como são as relações lógicas entre fenômenos. matemática. Aí se faz a abstração, etc. É uma coisa mais complicada de explicar, não vou explicar agora, não, de por que a matemática funciona na natureza. Isso a gente vê depois. Mas essas ciências formais são aplicadas pelas ciências naturais, são usadas como ferramentas. Mas as ciências formais existem independentemente de serem ferramentas das ciências naturais. E as ciências sociais são aquelas do fenômeno humano, do fenômeno social humano. As ciências sociais, digamos assim, se o ser humano não existisse, ela não existiria. Ou se não existisse, o ser humano não, um animal com estrutura cognitiva capaz de ter sociedades complexas e com cultura simbólica. Realmente, as ciências sociais só existem no nosso planeta, digamos assim, para o ser humano por conta da nossa cultura simbólica. Sociobiologia é uma outra coisa. a gente vai ver isso. O estudo de culturas animais e relações sociais, isso faz parte da biologia e não da sociologia. Sociologia é para o ser humano, é algo para o estudo do ser humano. Então, também, a gente vai falar muito pouco de ciências sociais, sociologia, economia, é muito pouco mesmo. No final das contas, vai acabar falando sobre isso, só para fazer uma diferençazinha quando for a hora. Certo? E tem um interessante aqui, eu vou começar a falar o seguinte, é um experimento de pensamento que eu li no livro de Eva Jablonka e a Ginzbo, e Merion Ginzbo, que eles falam de, que em 1982, eu anotei aqui, fui lá e anotei o ano, em 1982, um filósofo propôs um experimento de pensamento que eu acho interessante. Tem uma falinha, mas tudo bem. Um experimento de pensamento. Você imagina uma pessoa criada num ambiente preto e branco a vida toda, que nunca viu cor. a vida pode imaginar que seja uma pessoa com algum problema neurológico, que nunca tenha visto cor, um dia ela seja curada. Mas, antes de ser curada, essa pessoa que nunca viu cor, aprendeu tudo que, tudo possível, inclusive o que nem se sabe hoje em dia, digamos assim, ela aprendeu tudo sobre cor, tudo sobre o fenômeno cor, em si, a radiação eletromagnética em si, o fenômeno cor, e tudo sobre a neurologia, a neurobiologia da cor, ou seja, de como é que a cor, primeiro na retina, depois no cérebro, como é que o cérebro gera a cor. Mas, só que o seguinte, ela sabe tudo sobre cor, mas nunca viu. nunca teve contato com algo colorido. Então, experimento de pensamento de ser chamado quarto de Mary. Aí, ele faz essa pergunta, o que acontece na cabeça dessa pessoa quando vê, quando ela vir cor pela primeira vez na vida? Ela nunca viu, mas sabe tudo sobre cor, e quando ela vê mesmo de verdade cor, vai haver algum aumento do conhecimento dela? Ela vai aprender algo novo ou ela já sabia? A resposta é a seguinte, é que ela vai aprender, porque ela sabia em terceira pessoa, mas não sabia, não tinha conhecimento em primeira pessoa, porque ela nunca teve experiência. esse conhecimento de primeira pessoa, esse conhecimento dessa percepção da cor, vamos dizer, é a vermelitude do vermelho, são os qualia, o que em filosofia se chama qualia, algo meio difícil de definir, certo? Porque, olha, o conhecimento de primeira pessoa é aquele adquirido pelo nosso contato, a gente pode saber tudo sobre cor, mas se nunca vê a cor, realmente não sabe como ela é na própria cabeça, porque ela tem um conhecimento de terceira pessoa, o conhecimento científico em si é um conhecimento em terceira pessoa, a gente fala em ciência das coisas, sobre as coisas, certo? O conhecimento de primeira pessoa é aquele conhecimento da experiência do sujeito, que é pessoal e intransferível, ninguém pode estar na cabeça dos outros, então, por isso, é extremamente difícil, extremamente difícil não, é impossível mesmo, um cego não consegue compreender o que é uma cor, um surdo não sabe o que é som, sabe o que é vibração, pode aprender em física o que é uma onda elástica, o que é a vibração que gera o som, mas nunca teve a percepção dentro da cabeça dele do que é o som, que não tem nada a ver com vibração, é uma coisa bem diferente da experiência, bem diferente o som que a gente ouve na cabeça, e o conhecimento de segunda pessoa é o conhecimento, é o conhecer para se comunicar, é o conhecer a língua, certo? ter o conhecimento é saber ler, saber escrever, que é o que permite uma pessoa se relacionar com a outra, estar em segunda pessoa. Então, a gente, quando fala, está falando aqui, por exemplo, uma aula, envolve todos esses três, porque a gente está se comunicando, está em segunda pessoa, falando sobre coisas, está em terceira, e estamos tendo a experiência de ver, de ouvir, e está em primeira, certo? Aí você está em primeira. Vamos ver o que mais. Vamos continuar aqui. Isso aqui, era só para finalizar mesmo, a gente vai ver isso ao longo da história. Eu coloquei agora aqui, eu não preciso, sei lá, talvez tenha sido meio arbitrário de ter colocado aqui, é que os seres vivos foram encarados durante uma fase da ciência como máquinas, aliás, uma fase ainda anterior à ciência mesmo. No século XVIII, a gente não tem ciência. No século XVIII, tem uma fase ainda de desenvolvimento. No século XVIII, ele é encarado como máquina, a gente vai ver isso. No século XIX, como organismo, o que é um organismo, aqui é o mecanicismo, aqui é o organicismo. O organismo é um conjunto em harmonia com as leis da natureza. O nome organismo vem de conjunto harmonioso. Essa mentalidade foi muito comum no século XIX, em que você tem o seguinte, no século XIX. Ele tem essa tendência de explicar o fenômeno da natureza, especialmente os seres vivos, a partir do resultado da lei da natureza. A lei da natureza gerava um conjunto harmonioso. A teoria da evolução de Lamarck é organicista, porque uma mudança ambiental, por exemplo, as árvores ficavam maiores por causa de uma mudança climática, o clima muda, as árvores, as acássias têm que crescer, a copa crescer, ou seja, elas estão se moldando às mudanças de acordo com as leis da natureza, que é a lei de Lamarck. Então, elas crescem, ou seja, para reestabelecer a harmonia. E os animais também, por consequência, as girafas têm que crescer o pescoço. Certo? Então, isso é uma mentalidade orgânica de que a lei da natureza, se há uma interferência em uma coisa, as leis se encarregam de mudar para tudo se harmonizar. É um pensamento bem diferente da perspectiva sistêmica, que é a perspectiva dos seres vivos como sistemas, sistemas abertos. E sistemas são... não são conjuntos em harmonia, são conjuntos de regulação, que têm regulação interna, processos regulatórios e de controle interno. por exemplo, Darwin já é sistêmico. Certo? Acho que dá para entender bem a diferença. A teoria de Darwin já é uma teoria sistêmica, porque ele não diz que os seres mudam para se harmonizar com os seres, com a natureza. Os seres, na realidade, os seres estão sempre mudando e aqueles que têm a sorte de sobreviverem no novo ambiente sobrevivem e deixam sua prole adiante. Aqueles que não conseguem sobreviver são eliminados. Então, isso é um processo de controle. que a seleção natural é um processo de controle, não é um processo orgânico, de harmonia. Não, é de... Processos ecológicos são processos também de controle, de que... Não são processos orgânicos. A gente usa a palavra organismo ainda não com o mesmo sentido original, mas a gente fala o tal organismo, o meu organismo está com desequilíbrio. Né? Isso aqui eu vou terminar. Essa bibliografia eu vou passar para vocês. Tem alguma coisa lá no Cigarra? Vou passar para mim. A bibliografia dessa aqui é a básica. Inclusive, tem aí Rubem Alves, Bachelard, tem a coleção. Olha, tem no Cigarra, aí para você tem que passar tudo, mesmo que você assista a aula de manhã, o seu Cigarra tem que ir lá, também, porque você não vai ter acesso ao Cigarra do povo da manhã, né? Eu tenho que fazer a mesma coisa, continuar ajeitando. A mesma coisa é a... é no... Classes do Moodle, lá no Moodle, que as tarefas com prova e estou avisando o seguinte, que eu esqueci de avisar, a avaliação vai ser uma nota de participação que envolve frequência e responder às atividades lá do Moodle e outras atividades e... vão ser de atividades também, atividade tipo questionário, certo? Eu posso passar ou via Moodle ou Cigarra. Aí eu vou... O Moodle tem uma facilidade para o professor que a gente pode passar é dar trabalho para fazer a coisa, mas não dá para corrigir, porque o próprio Moodle corrige e bota a nota. Às vezes, já programa lá, a pessoa escolhe, vai escolhendo e ele vai mostrando que errou na nota. O próprio Moodle vai se encarregando de fazer a correção. Dá trabalho para fazer. Enquanto se eu passar um questionário, não dá trabalho para eu fazer, mas vai dar trabalho para eu corrigir. É isso que tem que dosar, né? Mas, aqui, é do curso, é uma bibliografia sugerida do curso especial e optativo. É aquela, mas uns outros. São duas páginas aqui. Simona, e Eva, Simona, aqui. Vamos. Aqui, que coisa que eu usei para aplicativos auxiliares, o OBS Studio de captura de vídeo, o Audacity de edição de áudio, o Shotcut de vídeo e o Vídeo Scribe. O desses é o único que é pago esse aqui, que é de animação, de mãozinha. Aqui, tem um vídeo que eu fiz isso aqui. vamos lá, encerrando a aula por hoje, qualquer coisa a gente se comunica. Tá? Tá. Eu queria só fazer um comentário aqui, porque eu esqueci de anotar, esqueci de anotar, mas eu reparei que esses dois videozinhos que o senhor passou tem alguma coisa a ver com o que eu li lá no livro do Rubem Alves. Sim. Né? Eu percebi a semelhança. Sobre ciência e arte. São vídeos já bem antigos, bem velhos, mas é que eles têm uma postura, o Rubem Alves tem uma postura semelhante, e que o que diferencia uma coisa de outra é a partir dos objetivos. Mesmo assim, e também Alan Chalmers, o que caracteriza a ciência são as metas que a ciência estabeleceu ao longo da história. Metas que têm um sentido de objetivos. As metas da ciência são diferentes das metas da arte, da filosofia e da religião. Tem metas totalmente diferentes. Se separaram pelas metas e não por causa de métodos, espécie. As metas têm um sentido de método... Perdão, estou me misturando agora, já é a hora. É que meta é um sentido mais amplo para objetivos. Objetivo, eu entendo num projeto de pesquisa, que é algo bem mais específico. Objetivo geral, objetivos específicos, tal, 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 aquela coisinha mais pontual. Meta é uma coisa bem ampla. As metas da ciência são esses objetivos amplos que a ciência tem, que são totalmente diferentes dos da arte. E Alan Chalmers e Rubem Alves se assemelham muito a isso, que é esses vídeos também. Eu falei para você sobre aquela diferença de arte e ciência de acordo com Rubem Alves. Ele conta aquela história para ilustrar, porque ele era muito bom escritor. Como escritor, como o texto dele, a maioria dos textos dele é sobre educação. Mas vamos. Mais alguma coisa? Acho que não. Qualquer coisa a gente ainda pode se comunicar. esses vídeos. Eu vou parar aqui a gravação. Cadê? Estou gravando. Estou. Vou parar a gravação. Até a aula que vem.